oi vei o jovem tropinha beleza que quem fala é o alisson sobre a diferença que é o alisson trazendo uma divisão aqui em cima no canal o vídeo vai ser troca de raiva de sinocoin o meu raiva de sinocoin é 3 minutos e 16 troca não esquece de deixar o like e se inscrever se você cai aqui de paraquedas então bora lá para o vídeo sente lembrando que eu nem treinei eu nem treinei eu tava falando assim na minha mente eu nem treinei e nem sou o que eu preciso de hoje a primeira partida do dia e primeira partida de robôs bora lá pra primeira partida do dia ah não mas de susto que eu levei agora para lá tropa não velho meu olho velho meu olho tava tolendo saco tá lá não sai eu vou fazer o meu lado para lá para lá Ui, tropa, quatro da turma A do mundo que eu sei escolhido Porra, tropa Oito A do O que eu sei escolhido? O toparão O toparão Só aí Que bosta Que bosta Cocô Ah, começou o tempo de novo Porra, tropa, porra, porra Porra, tropa, então Eu vou demorar pra começar A partida Para lá, eu te amo Porra, eu te amo Para lá Começou Começou Seja, eu não vou falar muito não aqui Porque eu tô concentrando no soco, né Trova, eu vou concentrar aqui no soco Daí depois eu falo com vocês Vou me concentrar aqui no soco Acabou meu pé Acabou meu pé Eu caio sozinho Eu caio sozinho Porra, eu caio sozinho Porra, eu caio sozinho Porra, eu caio sozinho Só com o meu Solta do tomara Ah não, tropa, eu peguei mueta aqui no mural Vamos ver até onde eu ia Para ver até onde eu ia Tá, tropa Tubarão Eu sei que isso não falha Não falha, não falha, eu sei Só for feio eu tinha Eu tinha Se eu não tivesse Eu tinha que pegar aqui no mueta Será que nós ia a Lucy? Será que nós ia a Lucy Na casa dos dois Dos dois minutinhos? Nós ia bater dois minutos, tropa Porra, porra Porra, porra Porque eu tinha que ser ruim Naquela pula Que eu não sei fazer Aquela discreta Tropinha Se vocês querem Ah, eu nem é muito não Tropa Nem é muito Nem é muito, tropa Tropinha Se vocês querem Que eu faça um vídeo Só que eu no Free Fire Se vocês querem Que eu faça um vídeo Só que eu no Free Fire Tropa Quero dois likes aqui Dois likes nesse vídeo Não, só dois likes nesse vídeo Pra entrar com o vídeo Socar no Free Fire Beleza? Comenta aí Apacaci Comenta apacaci Apacaci Se tiver Se tiver Comenta Apacaci Eu vou jogar Free Fire Só se comenta Apacaci E deixar dois likes Porque eu jogo Com o Free Fire Para lá, tropa Ah, se você não Mota o vídeo Só que eu no Free Fire Então, tropa Eu sou Com o Free Fire Ah, se você é muito ruim No Free Fire Tropa, eu não sou ruim É porque eu não cravo o vídeo Só que eu no Free Fire É porque eu cravo o vídeo Só que eu no Free Fire Ele fica muito ruim Não mostrou o som da minha voz Então, eu tenho que passar o volume No último Pra vocês ouvirem só a minha voz Então, vai que eu não escuto Vai que tem cara supindo Tal Vai que tem cara perto de mim Então, eu não escuto Ah, tá Eu sempre ia falar no Free Fire E tal Como assim eu faço a Free Fire, tropa? Eu sou mestre Eu não sou put Eu não sou tia amante Eu não sou mestre Sou mestre Sou mestre Pra quem vê meu vídeo Eu só peguei mestre Duas estrelas Eu só peguei mestre Duas estrelas, tropa Se é só Se você assiste meus vídeos Faz esse vídeo Cada vídeo meu Fecha o vídeo Começa pelo primeiro E vai tecendo Tecendo Então, você vai assar os vídeos Que eu peguei mestre Que eu mostrei meu Se eu peguei mestre Tá aí pra onde, tropa? Vocês vai ver Pra falar que não é mentira Vocês tem que ver meus vídeos Pra falar que não é mentira Tropa Eu sou fome no Free Fire Eu não sou aquele hipotético Eu sou fome Vou bater Free Fire aqui É como você faz O que faz pra tirar tal Eu sou o próprio player Eu vou jogando Paralá, tropa Se vocês querem que eu traje o vídeo aqui Focando FF Comenta Sabe o que, né? Eu só valeu pra vocês Então, tropa O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui Tem muito trabalhinho pra fazer Mentira, eu tenho nada Porque eu sou um hundititor Eu nem vou editar Porque eu sou um bote Eu não sei editar merda nenhuma Só desculpa pelos palafrão aí, tá? Faz o palafrão aí no vídeo Porque eu não sou editar palafrão não Só é isso, gente Só é isso Só que já falei que eles vão entender isso Então, trova isso Valeu Valeu E... Tu gosta de melancia? Tchau